Olá meninas e meninos, tudo bem? Sou a Raquel Fontenelle, artesã e hoje eu vim aqui para mais uma aula de biscuit do meu canal. Toda terça-feira tem vídeo novo de dicas e aulinhas muito legais para vocês aí aprender bastante e vender muito. Ignorem a bagunça lá de trás, mas segunda-feira é o caos aqui no ateliê. Eu já disse que eu vou tentar mudar o dia de gravação, porque segunda-feira o dia com ateliê está assim, porque eu trabalho até sexta-feira bem de noite, sábado e domingo eu não entro no ateliê geralmente, quando sábado não tem aula. Quando sábado tem aula aqui, aí a bagunça é completa. Bom, então ignorem a bagunça lá atrás. Hoje eu vim, quem me segue no canal sabe que eu vou fazer a festa do meu filho do Chaves e eu estou procurando muitas ideias legais para fazer de lembranças, enfeite, não decidindo o que eu vou fazer para a festa dele. Enquanto eu não decido, eu começo a criar pecinhas e depois no final eu escolho o que eu vou fazer. E eu já dei o Chaves no barril e hoje eu vou fazer outro Chaves, mas é uma ideia super legal, é uma caneta e aonde ela... olha aqui, é uma caneta do Chaves no barril. Gente, olha que lindo! Eu amei essa ideia, muito legal. Ó, a caneta, o barril. Eu espero que vocês gostem. É, são técnicas da cabeça, enfim, eu já... é sempre que eu uso, mas vou ensinar novamente. E a técnica de encapar a caneta e o barril é bem legal. Eu usei tarugo aqui, ficou bem legal, bem prático. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante essa ideia, vão vender bastante, porque realmente eu amei. Eu espero que vocês gostem. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam da ideia, se estão fazendo, se vão fazer, o que as clientes gostaram. E eu tô recebendo bastante comentário das meninas falando, olha, eu já recebi encomenda dessa peça e as minhas clientes estão gostando. E eu gosto muito de receber esse tipo de feedback de vocês, porque eu vejo que tá funcionando. eu tô conseguindo ensinar peças funcionais e que vocês... vendáveis, vamos dizer assim, né? Que vocês estão vendendo e tão conseguindo aí ganhar um dinheirinho. Então, é isso. Bora lá? Então, vamos lá, meninas, para a nossa aulinha. A gente vai começar com um pedaço de tarugo de cinco centímetros, tá? Esse tarugo é um tarugo que eu tinha aqui em casa já. Ele é bem grande, ele é de sete centímetros de diâmetro. Não precisa ser desse. Se tiver, se vocês encontrarem aí um tarugo de seis centímetros, cinco centímetros, podem usar, que fica super legal também. Então, como que a gente vai começar? Eu cortei os cinco centímetros, um pedaço, e eu vou vir aqui e vou diminuir essas bordas, tá? Agora vai fazer um pouco de barulho, baixo, né? No vídeo, porque eu tô cortando isopor. Ó. Eu diminuo a parte de baixo e a parte de cima, porque eu quero fazer um barril. barril. Então, o barril, ele é mais gordinho no meio, né? Isopor faz bagunça. É normal. Como o meu tarugo era de sete, eu vou tirar aqui, ó, um pouquinho na largura dele também, tá? Então, se vocês conseguirem aí um tarugo de cinco ou de seis centímetros, vai ficar mais perfeito, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com o que eu tenho em casa, porque eu gosto de mostrar pra vocês que tem a possibilidade da gente sempre fazer com o material que a gente tem, tá? Então, eu acho interessante esse aprendizado, pelo fato de vocês não ficarem alienadas às coisas prontas e fáceis e, né? Acaba que a criatividade, eu acho que diminui, tá? Quando a gente tem que, não consegue criar de outra forma. Então, ó, tá muito, muita sujeira. Fiz isso, ó, afinei as duas extremidades. Quando tiver assim, a gente vai lixar, tá? Vocês peguem aí uma lixinha fininha e a gente vai passar rapidinho. Eu vou lixar toda essa peça, não vou lixar aqui mostrando pra vocês, eu vou lixar e depois eu volto, tá? Bom, meninas, eu já lixei, passei cola, tá? Deixa secar. Vai ficar dessa forma. A gente lixa pra tirar um pouco das quinas, pra ele ficar mais arredondado. Depois, com o lápis, eu uso essa esteca aqui, ó. A gente vai vir aqui no centro do nosso isopor e vai fazer um buraco, tá? Ele nem fica perfeito, mas é só pra gente ter uma guia da onde que vai entrar a caneta. Vocês podem usar também a própria caneta, ó. Vem e faz esse buraquinho bem no centro, tá? Vamos pegar 105 gramas de massa marrom. A minha, vocês podem perceber que ela não tá totalmente uniforme. Eu misturei um pouquinho de branco e eu fiz isso de propósito. Eu deixei algumas risquinhas, assim, porque o barril nunca é inteirinho da mesma cor. Então, eu quis deixar assim, tá? Então, vocês vão fazer uma bolinha, depois, achata. A minha massa aqui, ela tá bem firme, tá? Por isso que eu vou achatar e até abrir um pouquinho com o rolo pra poder me auxiliar na hora de cobrir todo o meu isopor. Então, eu vou vir, gente, e ó, e vou pressionando e vou puxando todo o meu excesso de massa, ó, pelo isopor, tá? E não tem essa hora aqui, não tem segredo, tá? Eu só vou vir mesmo, ó, puxando, puxando. A minha massa, ela tá bem firme. É muito velha essa massa. Tá me dando um trabalho, porque ela tá bem, bem dura. Opa! Ó, então aí vocês vêm e puxam até o fim, tá? Quando chegou todo o excesso aqui, no fundo, então a gente vai vir, ó, e vai puxando com o dedo pra encontrar, é, pra esse excesso de massa encontrar aqui no fundo. Feito isso, ó, une tudo, pode vir com o rolo e vai tirar todo, toda essa, a emenda, tá? Então, passa aí bastante o rolo até sumir as emendas. Depois que a gente alisou tudo, a gente vai fazer a marcação do barril, tá? É, aliso. Se precisar, dá uma reforçada aqui, ó, nas quinas, né? Dá uma afinada aqui e aqui, se precisar. Vai pegar uma esteca de faca ou até uma régua, ó. Eu vou fazer até aqui com a régua pra vocês verem, ó. Então, a gente vai marcar as marcações do barril. Então, eu venho e marco, ó, tipo, no meio. Agora, eu marco no meio do meio. E tá bom, se vocês quiserem fazer mais marcação aí, pode marcar assim, ó, dessa forma, ó. Depois vem marcando aí, ó, no meio ainda. Como o barril é de madeira, se vocês quiserem, podem vir com uma estequinha, ó, e fazer alguns risquinhos, tá? Ao longo das marcações pra simbolizar a madeira. Fica um efeito bem legal também. Então, marca aí todo o barril. Dessa forma. Feito isso, eu peguei 20 gramas de massa. Eu fiz uma bolinha, achatei e vamos colocar aqui no fundo, ó. Então, eu venho, pressiono no fundo, agrego no meu barril. Aqui, ó, vou vir com o dedo, pressionando as laterais desse círculo pra agregar mesmo, pra ficar um acabamento bonito. Eu não quero que suma a marcação daqui, tá? Passou uma moto super barulhenta. Mas eu quero que fique assim, tudo juntinho. Pode pôr aí na bancada, dá uma pressionada. Fica dessa maneira, tá bom? Pego a mesma quantidade de massa, 20 gramas, e coloco também na parte de cima, tá? Pressiono. E depois eu venho aqui, ó, com o dedo, juntando tudo. Assim. Já fica um barril. Pego a minha esteca novamente, venho no centro. O isopor, gente, já vai tá furado aquele furinho que a gente fez. Então, agora, nessa hora aqui, fica bem mais fácil, tá? Embora a gente colocou bastante massa, mas facilita aquele furo inicial. Eu venho, ó, e furo dessa maneira. Pego a minha caneta, vejo se ficou legal, dou uma pressionada. Vai ficar uma big de uma caneta, né? E a gente reserva. Não, gente, reserva nada. Lá vem eu com as dois vizinhos. Antes de reservar, a gente vai cortar umas tirinhas pra enfeitar o barril. Deixa eu pegar o meu marrom claro. Agora não tem medida, tá? É só um marronzinho mais clarinho. E a gente vai abrir uma tirinha. Depois que a gente abriu, eu cortei com a tesoura mesmo, tá? Tirinhas assim, ó. De mais ou menos um centímetro. Um pouco menor que um centímetro. Vou pegar aqui o meu barril. E vou vir, ó, girando. Se a massa de vocês aí precisar de cola, podem colocar cola, tá? Nas aulinhas aqui eu não gosto de colocar muita cola. Porque senão fica uma meleca e eu não consigo dar continuidade na aula. Então, ó, vocês vão abraçar aí o barril. E fazer isso em cima e embaixo, tá? Gente, o tema do Chaves, eu já falei mil vezes, né? Mas eu amo, amo, amo. Eu acho muito legal. E eu acho que eu tô mais ansiosa do que o meu filho pra essa festa, sabe? Dizem por aí que eu faço mais a festa pra mim do que pro Murilo, sabe? Eu acho isso uma injustiça. Mas é uma coisa que eu gosto bastante mesmo. É organizar festas, criar. Aqui, ó. Só tô tirando a emenda com o nosso pincel super. E ficou dessa maneira. Agora sim a gente vai reservar e vai deixar secar, tá bom? Enquanto isso a gente vai fazer a nossa caneta. Tá? Nós vamos pegar um pouquinho de massa creminha. E vai abrir. Não tem uma medida porque a gente vai abrir. E a gente vai fazer a camiseta do Chaves, tá? Da caneta. Então abre. Não é uma espessura muito fina, mas também não muito grossa. Hoje é o dia das motos aqui na minha rua, né? Toda hora fica passando moto. Cortei um retângulo. Na verdade tem que ser o suficiente pra abraçar a caneta. Eu vou medir pra vocês. De largura, ó. Dois centímetros e meio, tá? Eu deixo mais ou menos um centímetro aqui. Na ponta da caneta. E abraço aqui, ó. Essa massinha. Eu venho. E encontro até a outra ponta. Corto o excesso. E aliso. A emenda, tá? Dessa maneira. Aqui nesse canto eu gosto de vir e subindo um pouquinho essa massa aqui, ó. Meio que ir morrendo a massinha. Que aqui é a ponta onde vai entrar a cabeça. E aí dá um acabamento melhor. E não aparece, não acontece de secar e ficar parecendo a caneta, tá? Então eu venho, ó, bem, bem sumindo mesmo. Não fica com excesso aqui, tá? Dessa maneira. Meninas, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a massinha creminho. A gente vai fazer com a marrom, tá? Esse marrom é o mesmo tom que eu usei pra fazer as tirinhas. Ficou, ó, um pouquinho mais de dois centímetros. Dois centímetros e três milímetros, tá? E o comprimento aqui tem cinco centímetros, mas a gente ainda vai ter que cortar. Então eu venho aqui, ó, eu deixo mais ou menos meio centímetro em cima desse beijinho. E eu venho e vou girar até encontrar aqui atrás, tá? Encontrei, corto o excesso e emendo aqui. Da mesma maneira que a gente fez com a camiseta, tá? Essa minha massa aqui, a creminha, ela tá mais firminha. Eu não vou conseguir alisar só com os dedos. Então eu uso o meu pincel 104 da Condor. E, ó, se precisar aí vocês passem um pouquinho de aguinha e dá uma pequena alisada. Mas o que que acontece aqui, a gente já pode deixar e marcar, ó, nessa emenda mesmo, com o pincel. Vem marcando pra fazer a marcação da bermuda dele. Então eu faço isso atrás e na frente, ó. Tá? Ó, reforço com a minha isequinha de faca. Ficou dessa maneira, tá vendo? Porque é uma bermudinha aqui, ó, eu deixei abertinho mesmo, tá? Ficou sobrando, ó, aqui. Pra ficar assim, como se fosse a bermudinha dele, tá bom? É... Vocês podem passar a colinha aqui, só no meinho da caneta, tá? Caso a massa de vocês estiver bem durinha, que aí gruda e não tem perigo. Bom, agora a gente vai voltar com a massa creminho e vamos fazer a manguinha da camiseta dele, tá? Gente, ai, muito lindo, né? O Chaves, muito, muito fofo. É, aqui na minha cidade teve uma exposição de... Da turma do Chaves, então tinha a réplica da vila do Chaves toda. Gente, era apaixonante, muito lindo. Eu já fiquei castelando, né? Imaginando aquilo tudo dentro de uma festa. Pensa, ia ser muito lindo, né? Bom, a gente vai pegar duas bolinhas da cor da camiseta. De uma grama, tá? Uma graminha, duas bolinhas. Então, a gente... Aqui, ó, nós vamos alisar a bolinha, fazer um rolinho. Venho com o meu pincel 104, faço um buraquinho, onde vai entrar o braço. Nas duas extremidades, passo cola, tá? Aqui, lembrando que eu não vou passar, vocês aí, passem cola. E cola de um lado e de outro. Dessa maneira. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o bracinho. O bracinho, a gente vai fazer um rolinho, tá? Deixa eu limpar aqui meus dedos. Opa! Vamos fazer um rolinho e vamos cortar o meio, tá? Eu sempre meço na peça, como eu já falei pra vocês. Mas, ó, vou medir o rolinho pra vocês saberem o tamanho. Dois centímetros e meio cada bracinho, tá? Cortem os dois aí na mesma medida. Dá uma afinadinha em uma das pontas, passa cola e vai colocar onde a gente fez, ó, o buraquinho do braço, tá? Por enquanto, eu deixo assim. Eu só dou uma apertadinha aqui, ó, na mão aqui e aqui. Mas, por enquanto, eu deixo assim porque eu vou fazer o suspensório... Suspensório, né? Suspensório, sei lá como que chama. Do Chaves. É laranja, né? O suspensório dele. Eu não tenho aqui uma massa laranja. Vou pegar uma meio marronzinha que eu tenho e vou misturar aqui, ó. Gente, ao vivo e a cores. Só não é ao vivo porque eu não estou dando aula ao vivo. Mas eu faço as minhas atrapalhadas e imprevisto tudo aqui mostrando pra vocês, né? Ó, misturei, já ficou um laranjinha. Eu vou abrir um rolinho, tá? Um rolinho bem fininho. Que é onde a gente vai colocar o suspensório. Gente, nem lembro agora a palavra certa. Me falem aí nos comentários. Nossa, é... A aula da semana passada... Até as meninas perceberam que eu estava muito, muito aérea, né? Muito mesmo. Essa semana eu estou um pouquinho melhor, mas não tão melhor, tá? É muita correria, gente do céu. Ó, fiz um rolinho bem fininho e eu vou vir com ele. O outro, ó. De uma extremidade, mas venho pro mesmo lugar. E venho aqui, ó. Na outra extremidade aqui atrás, tá? Como eu fiz rolinho, aqui na peça que eu vou dar uma achatadinha. Pra não ficar... Pra ficar parecendo mais uma tirinha, tá? Como é uma peça bem pequenininha, a gente consegue fazer aqui. E fica assim, bem bonitinho. Agora, eu posso vir e colocar a minha mãozinha do jeito que eu quiser. Dou uma forma. Então, eu vou colocar meio aqui, ó. Segurando o suspensório, tá? E essa aqui eu vou deixar assim mesmo. Desse jeito. Vou pegar outra corzinha de massa. Aqui eu peguei mais ou menos um beijinho bem clarinho. E eu vou fazer um pedacinho assim, ó. Um quadradinho. E vamos... Não precisa ser tão certinho, tá? Que é pra fazer o retalhinho aqui, ó. Da bermudinha dele, tá? Coloca aí de um lado. Vou reforçar aqui minha marcação da bermuda. Dessa maneira. Pode deixar reservado. Agora, a gente vai fazer a cabeça, tá? Pra essa cabeça, eu vou usar uma bolinha de 20 milímetros e 18 graminhas de massa, tá? Faço uma bolinha. Coloco ela na palma da minha mão. Dou uma achatadinha. Venho com a minha bolinha de isopor e aperto. Até sentir a bolinha aqui, tá? Venho agora, ó. E vou puxar todo esse excesso da massa que ficou aqui em volta. Eu não quero que ele fique na bolinha. Eu quero que ele venha depois da bolinha. Então, eu vou puxando e trazendo esse excesso até o final da bolinha. Desse jeito aqui. Quando tiver feito isso, vamos puxar a massa da lateral pro centro pra não entrar nenhum arzinho. Venho, coloco na palma da minha mão. Dou mais um movimento de vai e vem. E aperto novamente toda essa massinha da lateral pro centro. Eu quero que a minha cabeça fique reta aqui, ó. Não quero que ela fique em V. Tá vendo? Ela tá reta. Então, agora é só alisar. Então, vocês alisem aí com a parte mágica da mão, que é esse gordinho. A parte de baixo. Faz movimento de vai e vem em toda a cabeça. Alisa a parte de cima. E vai fazendo isso até ficar bem bonitinho, tá? Feito isso, coloco ele novamente na palma da minha mão. Com o meu dedo com a unha virado pra baixo. A bolinha tá aqui. Percebam que a bolinha tá aqui. E o excesso de massa tá aqui. A minha unha tá virada pro excesso de massa. Então, eu venho, ó. E faço movimentos de vai e vem. Que eu tô marcando a linha dos olhos. Fiz isso. Eu venho e pressiono toda essa massinha que foi lá muito estendida. Eu junto ela de novo aqui pra cima. Aliso aqui, ó. Na parte de cima onde ficou muito marcado o meu dedo. Alisa. E pronto. Tá? É isso. Alisou. Bonitinho. Lembrando que nas aulas eu sempre faço bem rapidinho, né? Às vezes fica com defeitinho. Mas é que é pra ser mais rápido. Aí vocês fazem na casa de vocês com mais carinho. Mais atenção. Tá bom? Vamos pegar o nosso marcador de boca. No meio, na parte gorda, a gente marca a boquinha. Dessa maneira, tá? Ó. Vamos pegar duas bolinhas de massa da mesma cor pra gente fazer a orelhinha. Essa não tem medida porque é bem pequenininho, tá? Então, ó. Duas bolinhas. Tem que ficar as duas bolinhas na mesma medida. Dessa forma, achato e venho e coloco na linha dos olhos onde a gente marcou com o dedo, tá? Aqui, ó. Tem que ficar na mesma posição a orelha. Então, eu olho de cima, vejo se tá na mesma linha, venho com o meu pincel 104 da Condor e marco aqui dentro e do outro lado a mesma maneira. Desse jeito, tá? Espeche um palitinho aqui e vamos deixar secar essa cabeça. Gente, secar não, tá? A gente só vai deixar ressecar um pouquinho porque nós temos que fazer um buraco aqui na cabeça. Então, não é pra deixar secar, secar, secar não. Vocês vão deixar essa cabeça ressecar. Umas, uns 30 minutinhos vão vir, pode ser com essa esteca ou com a caneta, enfim. E vai vir aqui, ó, bem na metade e vai fazer um buraco. Aqui, ó, onde que vai entrar a caneta, tá? Dessa forma. Aqui é muito, muito importante passar água... É, água não. A gente cola. Ai, ai. Colinha. Aqui eu passei a colinha branca, ó. Passei na caneta. E aí, nós vamos encaixar essa cabeça no nosso corpo. Agora, nós vamos pegar a massinha marrom e vamos fazer coxinhas, tá? De vários tamanhos. Então, assim, de uma graminha, uma graminha e ponto dois, tá? Não tem, assim, uma medida exata, não. Faça aí três coxinhas. Aí, eu achato as coxinhas, tá? Nos dedos mesmo. Venho aqui na cabecinha e coloco. Ó, dando movimento. Pra lateralzinha, assim. Porque, na verdade, não aparece... Como ele tem a toquinha, não aparece o cabelinho dele, tá? Então, eu só faço algumas coxinhas, que é onde vai aparecer. Vou fazer mais uma pequenininha aqui, pra colocar desse lado da orelhinha. Assim. Ó. Que vai aparecer só a pontinha. Aí, eu marco com a estequinha de faca o sentido aqui dos cabelinhos, tá? Faço algumas marcaçãozinhas. Aqui. Desse jeito. Agora, nós vamos pegar um pouco mais de massa marrom e vamos fazer o cabelo só aqui na parte de baixo. Faz uma bolinha e achata, tá? Eu deixo bem fininho já. Porque, como aqui a minha peça tá bem molhadinha, eu não posso forçar a peça. A de vocês, quando vocês colocarem a cabeça no corpo, vocês deixam secando de um dia pro outro pra conseguir melhorar. Então, abre bastante a massa. Vamos vir aqui na parte de trás do cabelinho. Aqui, eu tô tendo um pouco de delicadeza, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho tanta delicadeza assim. Mas, enfim. Estou tentando ser delicada colocando o cabelinho, ó. Então, eu venho e vou pressionando. Como aqui a minha peça tá extremamente molhada, eu não consigo pressionar muito esse cabelo. E deixar... Porque eu gosto de vir aqui com o dedão e pressionar bastante. Eu não vou conseguir fazer isso. Aí, eu venho aqui, ó. Com a estequinha de faca. E vou marcar os cabelinhos. Marco. Dessa maneira. Bom, nós vamos pegar agora 14 gramas de massinha verde. Fazer uma bolinha. Eu dou uma leve pressionada na palma da minha mão. E venho... Opa! Ó, eu falei pra vocês que hoje as massinhas estão de mal comigo. Umas estão muito mole, outras estão muito firme. E essa tá mole. Vou abrir aqui, ó. Com um boleador, só pra me auxiliar. Ó, grudou! Bom, vamos lá. Fazer bolinha de novo, porque a massa grudou. Pressiona na mão. Aqui eu vou abrir com um boleador no meio. E venho aqui, ó. Com o meu dedo. E venho briscando. Ó. E vou abrindo, tá? Então, eu venho aqui agora, ó. Vou dar uma... Como se eu estivesse puxando mesmo o meio. E abro e deixo as beiradas, as bordas, bem fininhas, ó. Tô vindo e afinando bem, tá? Dessa maneira. Pego aqui a minha pecinha e eu vou posicionar. Ó. O meu ainda tem que abrir um pouquinho mais. Porque o chapéu dele tem que pegar, deixar só uma beiradinha da franjinha aparecendo e um pouquinho lá de trás. Então, abrir, ó. Fica como se fosse um prato, ó. Uma cumbuquinha. Venho. Agora sim, ó. Gente, como o meu tá muito mole, o de vocês aí vai tá durinho, tá? Eu vou tirar aqui da caneta, que vai ficar melhor pra mim trabalhar. Mas o de vocês vai tá de um dia pro outro, aí vocês vão conseguir trabalhar com ele direitinho aí na caneta. Então, eu venho agora, ó, só agregando essa massinha, apertando ela pra grudar na peça toda. Dou uma balada aqui em cima. Pra ficar redondinho. Seguir o formatinho da cabeça, né? Dessa maneira. Vamos pegar agora duas bolinhas do mesmo tamanho pra fazer a, tipo, a parte, não é a orelha, né? Mas a parte do, do, do chapéuzinho da lateral. Ó, é duas graminhas, tá? Nossa, tá um grudeiro hoje. Meu Deus. Ó. Então, venho. Duas bolinhas de duas gramas. Vai sovar. Fazer coxinha. E agora, eu venho aqui, ó, no dedão mesmo. E aperto. E abro. Deixo ela bem fininha, tá? Faço isso com as duas. Ficou assim. Vejo se tá mais ou menos igual. Venho aqui na lateral. E vou colocar. Aqui, ó. Bem em cima da, da orelha, tá? Dessa maneira. Aí, aqui, fez um, uma bolha bem aqui. Pronto. Alisei, ó. Então, bem, bem em cima da orelhinha. Aí, vocês dão aí um formatinho que vocês quiserem. Vem com o pincel 104 da Condor. E vai alisar, agregando uma massinha na outra, tá? Então, vai precisar de um pouquinho de água. Ó. Inicialmente, eu faço isso. Depois, eu pego um pouquinho de água, ó. Opa. Molho aqui. Só umedeci o meu pincel. E venho fazendo movimentos de vai e vem. Vocês vão fazer isso até sumir toda a emenda, tá? Aí, vai ficar imperceptível a emenda. Agora, nós vamos fazer a abinha da frente do chapéu. Tô medindo e pesando tudo aqui. Vocês estão vendo, né? Ao vivo e a cores. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Tô me achando já, né? Ó. Três graminhas de massa verde ainda. Então, eu venho. Faço um rolinho com ela. Um rolinho. Como eu sei o tamanho do rolo, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Já tá bom. Ficou faltando um pouquinho na lateral. Mas isso é porque agora eu vou vir, ó. E vou apertar. Quando eu aperto, ele cresce aqui pras laterais também. Então, venho apertando, fazendo meia lua. Ó. Aqui, na pontinha, eu gosto de fazer isso. Dou uma apertadinha aqui. E uma apertadinha aqui. Dessa forma, tá? Venho no meu bonezinho. E coloco de um lado pro outro, ó. Ficou perfeita a medida. Pressiona tudo. Aqui, vocês não precisam alisar pra sumir toda a emenda, tá? Mas é legal vir com o pincel, porque ele vai dar mais uma unida aqui. Então, eu venho com o pincel aqui na emenda. E venho unindo eles, ó. Dessa maneira. Uni. Eu já ensinei o chaves no barril do potinho, tá? É basicamente a mesma coisa. Quem quiser aprender o chaves no potinho, dá uma olhadinha lá nos vídeos do meu canal. Aqui, aliás, né? Vocês vão aprender. Ó. Vou colocar novamente aqui na minha caneta. Dessa forma. Já tá ficando muito lindo! Tô amando. Oi! Esqueci que a minha massa tá mole. Relou, ela gruda. Agora só falta a gente pintar o olho. Então, vamos vir com a tinta branca. Pode ser aí até com o cabo do pincel, tá? Venho aqui, ó. Na ponta, na linha dos olhos e em cima da marcação da boca que eu fiz. E faço marcação aqui, ó. Bom, aí o branquinho tem que tá bem sequinho, tá? O meu não tá totalmente seco. Mas eu peguei aqui a tinta marrom e eu faço uma bolinha na parte de baixo aqui, ó. Dessa marcação branca, tá? Como a caneta é muito comprida, tá horrível pra eu conseguir mostrar pra vocês e conseguir fazer. Bom, marquei. Eu pego aqui o pincel. Esse pincel que eu tô usando... Ih, já até perdeu a marcação. Mas é o 00 da Condor, tá? Então, vocês vêm aí e faz uma sombrancelha com a tinta marrom mesmo. Dessa maneira. Quando esse marrom estiver seco, vocês podem vir e fazer uma bolinha bem menorzinha, preta, no meio, tá? Aqui vai demorar muito pra secar, então eu não vou conseguir fazer pra vocês verem. Ah, tem as listras da camiseta. Eu uso esse mesmo pincel e a tinta marrom e eu venho, ó, pintando e fazendo listras nele todo. Dessa forma, tá? É... não tem segredo, é mais paciência mesmo. Vocês veem. Feito na camiseta inteira, tá pronta a nossa caneta. E aí, tá prontinha a nossa caneta. Só colocar no nosso barril. Olha que coisa mais linda! Gente, não é uma caneta pra criança usar diariamente, tá? É poucas coisas. Por quê? Ela acaba ficando um pouco pesada. Não fica tão pesada, mas fica... Então, não é assim. Uma... pra escrever, fazer atividade, levar na escola. É mais pra deixar ali no cantinho, escrever alguma coisinha. Olha que coisa mais linda! Ai, eu amei! O que vocês acharam? Gostaram? Me conte aí abaixo nos comentários se vocês gostaram. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no botãozinho vermelho. Aqui embaixo, não é no vídeo, tá, gente? Abaixo do vídeo, tem a minha fotinha de perfil, que é a minha bonequinha. E tem Raquel Fontenelle. E embaixo tem inscreva-se. Clique lá e você já vai estar inscrito no canal. Não esqueça de avaliar o vídeo. Quem gostou, dá um likezinho aí positivo pra mim. Comentem, porque eu amo ler todos os comentários. Beijo pra Gabriele Rangel. Beijão. Beijo pra Márcia Gabriele, filha da Daniela e Cristina. Beijo pra você. Beijo pra Deise Maciel, aqui do YouTube. Beijão, Deise. Beijo pra Beatriz, filha da Elayne Oliveira. Ah, inclusive ela, a Beatriz, ela ama quando eu faço desastre. Ela deve ter amado essa aula, porque grudou massa. Grudou massa na mão, na bancada, enfim. Então, beijão pra você também. Obrigada pelo carinho, menina. Sempre o carinho de vocês é imenso e eu tô amando tudo isso. Muito obrigada mesmo. Bom, falei tanto que tô até cansada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Compartilhe com as suas amigas, compartilhe nos grupos, no Facebook. Vou ficar muito feliz, tá bom? Beijos criativos, meus amores. Tchau, tchau.